Olá, visitante do canal Super, que delícia! Mais uma vez é um prazer tê-lo conosco. Olha, eu estou aqui hoje para ensinar você a fazer uma pizza de tapioca com vinagrete. É, isso mesmo, pizza de tapioca com vinagrete. Espetacular! Você vai ficar fascinado com esta receita. Se porventura você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Clique no botão vermelho INSCREVER-SE e imediatamente você habilita o sininho e marca TODAS para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Muito bem, de imediato vamos logo para os ingredientes e os detalhes, né, desta fabulosa pizza de tapioca. Muito bem, estamos aqui para preparar a massa da nossa pizza com tapioca. Você vai pré-aquecer a farinha na frigideira, porque a farinha tem que cair com ela já quentinha aí, tá certo? Muito bem, olha só, você vai usar seis colheres bem cheias de farinha de tapioca, ok? Seis colheres bem cheias, ok? Vamos lá, vamos preparar aqui a nossa massa para a nossa tapioca. Aí, perfeitamente. Vamos ir preparando ela. você pode fazer ela mais grossinha, um pouquinho assim, para ficar mais saborosa ainda, né? Tá vendo? Vamos preparando aqui, já com a frigideira pré-aquecida. A vantagem de você usar a massa de tapioca é a seguinte. Primeiro que ela é mais gostosa, né? A massa tradicional da pizza, ela engorda. Por quê? Porque ela é feita com farinha refinada, rica em carboidratos, né? Tem poucas fibras e nutrientes. Já a farinha de tapioca não tem glúten, né? E fornece energia rápida, principalmente para quem faz exercícios físicos, atletas, etc. Então, nós vamos deixar, é... pegar uma corzinha nela, né? Muito bem, então está aí pronta a nossa massa de tapioca para nossa pizza. Agora, vamos montar a nossa pizza deliciosa. Vamos lá! Muito bem, vamos começar a montar, então, a nossa pizza de tapioca. Você deve ter notado que na lista dos ingredientes não tem quantidades. Ora, não tem quantidades porque eu não sei quantas pizzas você vai precisar fazer, tá bom? Eu vou te dar esses detalhes todinhos para você entender, ok? Muito bem, a gente está com o nosso vinagrete aqui, ok? Inclusive, eu quero lembrar você que nós temos um vídeo aí de vinagrete com feijão fradinho. Sensacional! Você não pode perder. Dá uma espiada aí no canal, ok? Muito bem, então aqui você vai fazer o seu vinagrete, né? Com tomate, cebola, pimentão, né? E os temperos, né? Sal, vinagre e azeite. Lembre-se de fazer o tomate sem sementes, tá? Então, ele vai estar aqui e você vai fazer ele e vai deixar, tipo assim, uma hora na geladeira só para ele curtir e pegar o gosto. Por quê? Porque nós não queremos o molho do vinagrete em cima lá da nossa pizza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos coar o nosso vinagrete, tá vendo? Aí, ó. Você vai coar direitinho depois de uma hora na geladeira para dar aquela curtidinha, porque este aqui é o grande diferencial da pizza. Além, é claro, da massa de tapioca. O grande diferencial é esse vinagrete que dá um sabor na pizza espetacular, ok? Você vai, então, coar, vai botar de volta o vinagretezinho aqui para a gente, então, poder montar a nossa pizza, tá certo? Olha, fica uma delícia. É uma delícia. Sensacional. Sem contar que nós temos muitas vantagens da pizza de tapioca para a massa tradicional da pizza, tá bom? Tá bom? Ok? Vamos lá, vamos começar a montar esse negócio. Muito bem. Aqui estamos nós, então, para montarmos a nossa pizza maravilhosa de tapioca. Eu vou repetir novamente, talvez você tenha notado que eu não coloquei a quantidade dos ingredientes, porque nós não sabemos, na verdade, quantas pizzas você vai fazer, tá certo? Eu vou até dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha seis pessoas aí na sua casa e vai fazer. Para seis pessoas. Você vai fazer seis pizzas dessas, deixar prontinha, e depois o serviço é do micro-ondas, tá bom? É rapidinho no micro-ondas, sai uma atrás da outra. Em série. Rapidinho, tá bom? É assim que você tem que fazer. Essa pizza, na verdade, ela, ela, digamos assim, que ela é o suficiente para uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal. Eu tenho meu amigo Queiroz, ele come dezoito dessas. Ai, ai, ai. Não é fácil não, mas realmente, né, para uma pessoa normal, uma pizza dessa é o suficiente. Ok? Muito bem, vamos lá, deixa eu te dizer o seguinte, se você perder algum detalhe do vídeo aí, né, esquecer e tal, você vai lá na descrição do vídeo, tem tudo lá, tá bom? Os detalhes, os ingredientes, enfim. Ok? Vamos lá, vamos mandar brasa? Você vai ver como é fácil. Bom, então vamos lá. Estrado de tomate, molho de tomate, né? Molho de tomate, para a pizza ficar muito gostosa. Aí, ó. Delícia. A maravilha. Molhinho de tomate. Você vai ficar fascinado aí com esta pizza. Muito bem. Agora, a mussarela. Mussarela. Se você gosta bastante de mussarela, coloque bastante, tá bom? Então, você vai calcular, né, quantas pessoas vão comer as pizzas, né, e você vai fazer a quantidade de ingredientes aí que você vai precisar. Tá bom? Eu gosto de bastante mussarela. Então, eu coloco mesmo. Não poupo, não. Vamos lá. Aí, ó. Ah, beleza. Muito bem. Bom, agora, presunto picadinho. Presunto picadinho. Olha só que maravilha. Presunto picadinho. Uma beleza. Agora, o tchan da pizza, que é o vinagrete. Né, eu já mostrei para você. Você tem que, você tem que coar o vinagrete, tá bom? Deixar uma hora lá na geladeira, para que ele pegue bem o gosto do tempero. Porque o gosto fantástico desta pizza é o vinagrete, ok? Agora, ovos cozidos. Evidentemente que todas essas, essas, esses ingredientes você vai colocar, evidentemente, se você gostar, né? E por fim, o orégano. Olha só. Olha que coisa linda. Sensacional. Ela está prontinha, tá bom? Então, como eu disse a você, se você tem sete pessoas, cinco pessoas para comer, você vai preparar as cinco pizzas, as sete pizzas, tá bom? E depois o serviço é no micro-ondas. Eu vou mandar agora para o micro-ondas lá, para ele resolver o meu problema. E já, já eu volto para você ver essa pizza prontinha e eu tirar uma provinha, saborear, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Aqui estamos nós com a pizza maravilhosa. Eu já vou logo provando. Olha só. Olha que delícia isso. Que maravilha. Um minutinho no micro-ondas, tá bom? Não precisa mais que isso. Um minuto no micro-ondas. E eu vou provar. Dá licença. Hum, olha o queijinho, ó. Hum. 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 Que delícia. Sensacional. Olha. Você vai ficar extremamente satisfeito com esta receita. Com esta pizza deliciosa. Se você gostou, né, dessa receita, você clica aí no botãozinho eu gostei. Deixa seu like e pode deixar um comentário, ok? Se você, porventura, ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Clique no botãozinho vermelho inscrever-se, tá bom? E imediatamente você habilita o sininho e marca todas. Para você receber todas as informações do nosso canal, né, bem como as notificações de novos vídeos e receitas, ok? Olha, foi um prazer comer essa pizza junto com você. Aí você faz aí na sua casa agora, tá bom? Um abraço, né, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.